Abre a cadavra, sim, salabim Abre a cadavra, sim, salabim E da cadavra, sim, salabim Abre a cadavra, sim, salabim Que legal, abracadabra, sim, salabim, alacazam, pelim, pim, pim Abracadabra, sim, salabim, alacazam, pelim, pim, pim O mágico amassou o lenço xadrez, disse abracadabra, um, dois, três E o lenço virou o gato, o cianês Abracadabra, sim, salabim, alacazam, pelim, pim, pim Abracadabra, sim, salabim, alacazam, pelim, pim, pim O mágico pegou sua cabeça e cobriu O que ele fez ninguém sabe, ninguém viu Mas num passe de mágica o mágico subiu